Eu vou começar a fazer uma mistura dessas duas bases da Ruby Rose para dar uma cobertura melhor na pele dela porque uma é mais escura e a outra é mais clara então eu vou dar uma mesclada, tá? Após a base aplicada, eu vou pegar o corretivo da MAC e vou usar esse tom mais clarinho na pele dela abaixo dos olhos vou fazer um formato de um triângulo e depois eu vou esfumar Eu aplico também em cima da testa, no nariz, em cima da boca e no queijo E agora eu vou dar uma realçada na sobrancelha dela usando a minha paletinha de sombra para as sobrancelhas da Dylos Vou usar o tom mais clarinho, tá? Porque ela é bem branca Então eu vou pentear primeiro e depois eu vou usar o primerzinho que vem junto com a paletazinha e depois eu começo a aplicar o tomzinho mais claro na sobrancelha para dar um realce E depois eu gosto de usar a escovinha para dar uma escovada no pelo e espalhar toda a sombra que ficou acumulada em algum lugar e vou suavizando ainda mais a sobrancelha, deixando uma sobrancelha muito mais bonita Depois eu vou pegar o corretivo, o mesmo corretivo que foi usado abaixo dos olhos e vou fazer a limpeza e aproveito e passo em toda a pálpebra para preparar a pálpebra para a sombra Eu gosto sempre de usar um tonzinho bem claro ou até mesmo um branco para passar abaixo da sobrancelha para preparar, para passar o marrom No caso aqui do marrom, vou usar o marrom meio terroso e vou esfumar acima do côncavo mesclando com aquela cor clara Depois de esfumar bem aquele marrom Agora eu vou usar o segundo marrom, que é um marrom mais acinzentado Então eu vou usar a paleta da Catherine Hill E vou concentrar ali no côncavo Exatamente no côncavo, naquele ossinho ali onde afunda Eu não vou passar muito, tá? Eu vou vir com o pincel um pouco mais estreitinho, mais fino E depois eu volto com aquele outro pincel novamente Do marrom E dou uma esfumada nessas duas, dois tons de cores, tá? Agora eu vou fazer o recorte com o mesmo corretivo da MAC Aquele tomzinho mais claro, eu vou fazer o recorte da pálpebra dela A pálpebra móvel E vou usar um pigmento Esse pigmento, ele é da Dailo Está escrito que ele é iluminador facial Mas eu achei ele muito bonito Um tom meio bronzeado, puxado para o coral Eu gostei bastante E aproveitei e usei ele como sombra, tá? E depois eu volto de novo com o pincel E retoco novamente Para tirar aquela marcação, aquela linha que fica E depois eu uso a sombra preta também da Catherine Hill Porque eu quero que aquele cantinho fique mais escuro Bem mais concentrado Volto novamente com o pincel sujo Somente sujo do pigmento E depois eu volto novamente com o preto Respeitando aquela linha Fazendo um V Sem ultrapassar na parte de cima, tá? Depois eu volto com outro pincelzinho Aquele pincel do primeiro marrom E dou uma esfumada em tudo isso E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E agora eu vou limpar toda a poeirinha de sombra preta que ficou com o auxílio do corretivo, tá? Daquele mesmo corretivo que eu passei. E agora eu vou usar o delineador em gel da Mary Kay e vou fazer meu traço. Um traço nem muito grosso e nem muito fino. Esse delineado vai terminar ali mesmo no cantinho dos olhos e eu vou escurecer aquela parte ali com o preto, tá? Isso pra que o delineado suma ali. Legenda Adriana Zanotto Eu vou usar também o delineador em gel da Mary Kay na linha d'água, tá? Como o lápis. Vou passar por dentro e vou passar por fora. Depois eu vou vir com o pincel de precisão também da Mary Kay com um pouquinho de sombra preta e vou esfumar. Pego minha paleta da Contém 1 grama e pego esse tom de marronzinho que é o Tuff Candy e passo abaixo desse marrom, desse preto que eu passei. E agora eu vou pegar o meu iluminador Soft and Gentle da MAC e vou iluminar a parte interna dos olhos, ali no cantinho lagrimal, pra que fique bem bonito. Eu aproveito também e aplico abaixo da sobrancelha, porque deixa a sobrancelha muito mais bonita, arqueada. E agora com o bronzeador da Maybelline eu faço todos os contornos da pele. Eu aplico o rímel antes da sobrancelha. Antes de botar o cílio postiço e depois eu aplico o rímel de novo, depois que eu colocar o cílio postiço, tá? O cílio que eu usei nela foi o da Frost Kiss. Agora eu só não me lembro a numeração. Mas se vocês quiserem saber, eu deixo no box de informação. Eu vou fazer agora toda a iluminação com o Soft and Gentle também, de novo. Vou iluminar o ossinho ali abaixo dos olhos. Gente, não repara que essa cola aí, ela demorou um pouquinho pra secar e a gente tava querendo muito terminar com o vídeo. Então tá parecendo que tá com cola ainda, mas depois vai sumir, tá? Nas fotos. Então eu passo também na boca e no queixo. E como blush, eu vou pegar esse da Fenza aí, que tem um tonzinho de pêssego e ele também é iluminador. O batom que eu usei nela foi o Açaí da Colortrend da Avon, tá ok? A cor é Açaí. E o resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no meu canal e me siga em todas as redes sociais. As redes sociais você pode tá vendo no meu canal. Que tá lá na minha capa, bem grandona. É o meu Instagram, o meu Face, tá? Pra vocês conferirem todas as fotos. Um beijo e fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho